Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando continuidade aí a nossa playlist dos campeões sem coroa Hoje nós vamos falar sobre o Paul Keres, jogador da Estônia Um dos jogadores mais fortes da história do xadrez que não chegou a ser campeão mundial Pessoal, antes que vocês perguntem, e a partida do Krikor, do World Cup 2019, a gente quer assistir? Eu também quero, ainda não aconteceu, mas assim que acontecer eu mostro pra vocês, tá bom? Tá muito próximo, eu também tô bastante ansioso E assim que o Krikor jogar, eu mostro a partida pra vocês Mas hoje a gente vai falar aqui do Paul Keres, jogador da Estônia Vale dizer que ele venceu, olha só as coisas que ele conseguiu Ele venceu o torneio de Avro de 1938, que foi assim, era o torneio de candidatos da época Era o torneio mais difícil que tinha, o vencedor ia desafiar o campeão mundial Ele venceu, e com isso ele ganhou o direito de disputar o título de campeão mundial Contra o Alexander Alecchini, que era o campeão mundial da época Mas aí entrou a segunda guerra mundial, e aí, enfim, acabou não dando certo esse match Então um match que não aconteceu entre Paul Keres e Alecchini Poderia ter sido Paul Keres um campeão mundial contra o Alecchini? Não vamos saber, isso não aconteceu na história Além disso, Paul Keres ficou em segundo lugar por quatro torneios de candidatos Então, sempre ali, quase em segundo lugar, sempre por uma diferença pequena Ele também foi três vezes campeão soviético da União Soviética O que é um grande feito E ele também talvez tenha sido o maior medalhista de Olimpíadas de xadrez de todos Paul Keres foi por muitos anos um dos melhores jogadores da época E venceu no tabuleiro muitos dos campeões mundiais aí da história E hoje eu vou mostrar pra vocês uma partida do Paul Keres contra o Vlad das Miquenas O Paul Keres está de brancas aqui E ele abre a partida com o E4, peão do rei Temos cavalo F6, a defesa Alecchini O Paul Keres continua agora aqui com o cavalo em C3 Vou falar um pouquinho rapidamente aqui de abertura A defesa Alecchini, a ideia é provocar aqui o avanço desse peão Muitas vezes permitir a expansão das brancas Pra tentar criar algumas fraquezas aí Pra tentar explorar esses avanços talvez prematuros das brancas Por exemplo, depois de E5, cavalo aqui em D5 As brancas podem querer jogar, por exemplo, aqui com C4 E depois de cavalo B6, existe até uma linha com C5 Que fica perseguindo aí o cavalo É mais normal jogar D4 E depois de D6 existe até uma variante aqui Com F4, a variante aí do ataque dos quatro peões Da defesa Alecchini, tá bom? Então isso é possível e as pretas têm um bom jogo aqui Na verdade essa não é a melhor variante pras brancas Aqui as pretas podem tentar explorar aqui a posição das brancas Por exemplo, o campeão toma E depois de F toma o lance C5 aqui Permitindo inclusive mais um avanço E depois o lance E6 Eu já ganhei muita partida de brites jogando isso aqui de negras Permitindo o lance D6 E aí as brancas falam Pronto, agora esse bispo não nos envolve mais Tô com uma posição fabulosa Mas aí leva a dama H4 com cheque Esse é o problema do avanço prematuro aí desses peões E depois aqui de G3 Leva a dama E4 com cheque Caindo a torre, tá bom? Então a defesa Alecchini tem seus méritos Tem suas ideias E definitivamente essa não é a melhor forma de jogar De brancas contra a defesa Alecchini Só aproveitando que eu falei um pouco de aberturas Eu quero falar também sobre a abertura O ataque Keres Da defesa siciliana Já que a gente tá falando do Paul Keres Eu ia falar isso no começo do vídeo De esqueci Na defesa siciliana a gente tem Então depois de E4, C5 Cavalo F3 D6, D4 C toma aqui em D4 Cavalo toma D4 Cavalo em F6 Cavalo C3 E aqui E6 Então indo aí pra uma Cheveningen A gente tem o ataque Keres Aqui que é o lance G4 Então um ataque muito forte O ataque Keres da variante Cheveningen Da defesa siciliana Então popularizado aí pelo Paul Keres Se eu não me engano muito jogado pelo Judite Polgar Essa variante aqui com bastante sucesso Mas vamos dar uma olhada então nessa partida Na defesa Alecchini O Paul Keres não vai pra esses avanços Aqui faz o correto Desenvolve peça Protege o peão com o desenvolvimento de uma peça Depois de D5 Aqui o Paul Keres captura em D5 Mais uma vez É possível o avanço Existe uma linha assim Da defesa siciliana onde os dois avançam E sai tomando tudo Aqui as brancas podem tomar Tanto faz em G7 Ou em E7 Tanto faz as pretas tomam aqui primeiro com cheque E aí depois de mais algumas trocas Simplesmente a gente tem uma posição bem equilibrada As pretas rapidamente equilibram a posição na abertura Numa variante como essa Tá bom? Chega ele falar de abertura Vamos ver a partida Depois de D5 E toma D5 foi jogado Cavalo toma D5 Cavalo de G aqui em E2 E agora bispo G4 Colocando uma cravada aqui no cavalo O Paul Keres não se incomoda E joga o lance H3 provocando aí o bispo E depois de cavalo toma C3 B toma C3 O bispo volta aqui pra F5 Você fala assim Poxa o Paul Keres teve aqui Os peões aqui Não ficou numa estrutura legal Peões dobrados No entanto o Paul Keres ganhou uma coluna excelente E ele parte pra um ataque imediatamente com torre B1 Colocando a torre numa excelente coluna Semiaberta com o tempo aí Sobre o peão de B7 A partida continuou com D5 Essa dama defende em B7 E fica fazendo pressão aqui em A2 O Paul Keres não se incomoda E simplesmente continua aqui com cavalo em G3 Agora a dama Enfim, não pode capturar aqui se não tá caindo Não pode capturar em A2 Se não tá caindo o bispo em F5 A ameaça do Keres é capturar aqui o bispo E depois tá caindo lá em B7 Então já começa a ter a iniciativa Aqui o Paul Keres A partida continuou com o bispo C8 Olha só quantos tempos já o jogador de pretas Perdeu na posição Bispo C8 saindo do ataque do cavalo E defendendo o peão de B7 E agora C4 Com o tempo sobre a dama Dama em A5 Fazendo pressão em A2 O Paul Keres não se incomoda com esse peão E faz a coisa correta Desenvolver peça Quando a gente tá falando de abertura Você pode gambitar muitas vezes um peão Em troca de um desenvolvimento acelerado Ganhar tempos Muitas vezes tempos valem mais do que peão Do que peça inclusive Então bispo B2 Deixando aí o peão de A2 Desenvolvendo rapidamente E fica aqui numa excelente diagonal Impedindo o desenvolvimento aqui Desse bispo de casas escuras A partida continuou com C6 Veja só quantos lances devagares aqui Do Vlada Miquenas E ele vai ser castigado por isso Rafael não dava pra ter tomado aqui em A2? O que acontece de errado? Bom aqui as brancas podem continuar Com o bispo C3 ameaçando Torre A1 Não dá pra jogar Torre A1 direto aqui Porque senão tá caindo o bispo Então primeiro bispo C3 Ameaçando Torre A1 Que ganharia a dama A dama ficaria sem nenhuma casa Pra aí Então aqui as negras teriam que jogar Dama A3 por exemplo E bispo D3 Dama D6 e Roque A gente teria uma posição Onde as brancas tem um peão a menos Mas cai entre nós Quase todas as peças desenvolvidas O rei já rocado Excelente coluna aí pra torre E as pretas não desenvolveram nada É uma compensação Mais do que suficiente Aí por um peão É a posição dos sonhos De um jogador de brancas Essa tá Então foi assim que seguiu Depois de bispo B2 Seguiu com C6 E agora O bispo em C3 Atacando a dama E agora a dama não pode mesmo Tomar aqui em A2 De jeito nenhum Porque Torre A1 aí Realmente vence a dama Imediatamente né É A dama não tem mais pra onde ir Por isso que depois de bispo C3 A partida seguiu com dama Aqui em C7 E agora bispo D3 Olha só O Paul Keres não se incomoda Em passar o bispo na frente Aqui desses peões Afinal de contas Eles não estão atrapalhando aí Muito pelo contrário né Os bispos passaram a frente deles Não é uma posição tão comum Então o Keres quebra paradigmas Aqui não se prende a dogmas E faz o excelente lance bispo D3 Com mais um desenvolvimento de peça Preparando já o Roque E5 Roque F6 foi jogado E agora o Paul Keres Vai abrir linhas né Uma vez que as pretas Não tem nada desenvolvido Apenas uma dama aqui em C7 Todas as peças não foram desenvolvidas ainda E o Rei no centro É hora de abrir tudo Por isso o lance instrutivo aqui Do Paul Keres F4 A partida seguiu com o bispo em E6 F tomei E5 E agora abrindo tudo né Cavalo aqui em D7 E toma em F6 E esse lance é bonito Porque ele deixa aqui o cavalo O cavalo agora tá pendurado do Paul Keres Será que ele não viu isso? Perdeu o cavalo aí? Claro que ele viu Depois de dama toma G3 Ele continuou com F Toma aqui em G7 E aí dá um garfo aqui nessas duas peças Mas aí você fala o seguinte Poxa mas aqui bispo toma Tá protegido pela dama Qual que é o problema aqui dessa posição? Não foi o lance jogado bispo toma O problema todo é que viria Dama aqui em H5 Seguido de torre F3 Atacando a dama E depois bispo toma em G7 Tá? Vamos lá, vamos lá Se bispo tivesse tomado aqui Dama em H5 com cheque E depois de rei D8 Torre F3 eliminando Aqui o defensor de G7 Essa dama não tem mais pra onde ir Todas essas casas estão ocupadas Então aqui Jogaria provavelmente com dama D6 E aí bispo toma em G7 As brancas recuperam a peça Com lucro, né? Com uma posição bem melhor Peões a mais Dois peões a mais E um rei aí exposto Com posição completamente vencedora Para as brancas nessa variante Por isso que depois de F Toma em G7 O Miquenas não captura aqui Ele vai pra esse lance Com tempo Bispo C5 com cheque Dando tempo pra torre se salvar No próximo lance Depois de rei H1 A torre vem aqui pra G8 Colocando a torre então em segurança A partida continuou com dama em E1 Olha que legal Mesmo com uma peça a menos O Polqueres propõe aí A troca de damas Porque na verdade Ele quer explorar Aqui esse bispo cravado Na coluna E Aproveitando que o rei não pode Vir aqui pra F7 Pra defender A coluna tá segurando Aqui as casas da coluna F E se vier pra E7 no futuro Vai ter bispo em F5 Então as negras tem problemas Já na posição A partida continua com bispo D6 O Miquenas agora então Apronta contra o Polqueres Tá ameaçando cheque mate Aqui em H2 E deixou o bispo Vamos ver o que que dá Deixou o bispo O bispo vai ser capturado ainda Com cheque vai cair a torre Mas as pretas querem dar cheque mate Vamos ver como é que continua Isso não é uma situação Tão simples Não tem que calcular bastante O Polqueres calcula tudo aqui E continua com dama Toma em E6 cheque Depois de rei D8 Dama toma aqui em G8 com cheque E depois de rei C7 Eu te pergunto O que jogar aqui de brancas Por que? Ah Rafael Aqui já ganhou um monte de peça Tá ganho Mais ou menos Porque as pretas Estão ameaçando cheque mate Aqui em H2 E a dama também Tá atacada Aqui pela torre Então parece um dilema Parece um problema De difícil solução Aqui pro Polqueres E na verdade Todos os lances Das brancas Perdem Aqui Exceto um lance Que foi o lance Jogado pelo Polqueres E eu Se você quiser dar pausa E tentar Encontrar o único lance Da posição Que permite as brancas Continuar E ir pra uma Sequência vencedora Vale muito a pena E o lance Jogado aqui Pelo Polqueres Foi o único lance possível Torre toma Aqui em B7 Com ideia De expor o rei E partir pra um ataque É ali no limite Tá jogando ali Bem no limite Entre vencer Ou tomar cheque mate A partida continua Agora com o rei Toma B7 Torre B1 Cheque E agora Posição difícil Pra as negras Por que? Se jogar rei C7 Não foi lance jogado Esse bispo Entra com força Aqui ó Bispo A5 Cheque E depois de Cavalo B6 Cobrindo Bispo toma B6 Ela toma B6 Dama F7 Seguido De promoção do peão Com sequência de Cheque mate Rei D8 G8 pra dama E aqui as brancas Vão ganhar Vai anular qualquer Possibilidade de ataque Aqui das negras E inclusive Vai ter sequência De cheque mate Então depois de Torre B1 Aqui As pretas Não podem jogar O lance Rei C7 Que mais Que elas poderiam Tentar fazer aqui Bom Rei A6 É suicídio De cara Já leva um C5 Aqui com cheque Enfim Pra onde que vai Esse rei Não vai mais Pra lugar nenhum As pretas Teriam que sacrificar Aqui a dama E já seria Uma posição vencedora Pras brancas Por isso que depois De torre B1 Cheque As pretas Jogam lance cavalo Aqui em B6 E parece que Tá tudo certo Continua existindo Ameaça aqui De cheque mate A torre Continua atacada E agora O que fazer? Bom Com essa sequência A sétima Horizontal aqui Foi liberada O cavalo Saiu do bloqueio Da sétima Horizontal Então dama Vem pra F7 Com cheque Bispo C7 E agora O importante lance Aqui Rei G1 Colocando aí Dando uma casa Uma rota de fuga Pro rei Agora dama H2 Não é mais cheque mate Esse rei pode vir Pra F1 Ou pra F2 A partida Continua com Torre D8 C5 Aproveitando aí Que o cavalo Tá cravado Então partindo Pra cima Aí do cavalo E as pretas Vão pra um ataque Aqui desesperado Torre toma D3 C toma D3 E depois de Dama H2 Cheque Rei F2 Dama G3 Cheque E rei E2 O Vlad Das Miquenas Abandona Aí a partida Enfim Ele pode continuar Dando mais alguns Cheques Tentar mais alguma coisa Mas não tem mais Como impedir Aqui a promoção Desse peão O peão de C5 Pode até ser que caia Daqui a pouco As pretas Vão dar mais alguns Cheques E tudo mais Pode ser que o peão De C5 Caia E as pretas Consigam salvar Aí o cavalo Mas não tem como Segurar a promoção Aqui desse peão E não existe mais A ameaça de cheque mate Aqui contra as brancas É por isso que Aqui o Vlad Das Miquenas Abandonou Uma excelente partida Aqui Essa é uma das partidas Do Paul Keres Por enquanto Nessa nossa playlist Aí dos campeões Sem coroa Eu vou mostrar Uma partida De cada um Dos campeões Sem coroa E depois a gente vai Entrando Pelo menos Apresentando Esses campeões Sem coroa E depois a gente pode Mostrando mais partidas De cada um deles Rafael Rafael Não vai embora Não Não vai embora Não Você vai jogar Isso daqui Contra o Stockfish E mostrar pra gente Por que essa posição Aqui é vencedora Vamos lá Vamos fazer isso Eu tenho acostumado A fazer isso E tem sido divertido Vamos lá Continuar daqui Jogar contra o computador E eu vou jogar Aqui então De brancas Contra o Stockfish No nível 8 Que é o nível Mais difícil E a posição Como eu comentei Ela é vencedora Já pras brancas Então Agora entre Ser uma posição Vencedora E o jogo Tá ganho A gente tem um caminho Pra construir Bom Primeira coisa É colocar aqui O Rei Segurança Eu acho que Rei D1 Rei C2 Vai fazer bastante sentido Aqui na posição Provavelmente Ele vai jogar Com o Dama G1 E capturar Aqui o peão De C5 Mas não tem como Evitar a nossa promoção Aqui né Talvez existam Alguns cheques Algumas coisas Chatas Vamos lá Vamos tentar Jogar dessa forma Aqui Rei D1 Dama G1 Rei C2 Provavelmente aí Salvando o cavalo Com o Dama Talman C5 E agora Eu vou promover Aqui E fico com duas damas No tabuleiro Aí é muita covardia O Stockfish já deve Tá muito chateado Comigo De eu estar jogando Contra ele Numa posição Já realmente ganha Tem posição Que a gente não fica Tão claro Que tá ganha E aí dá trabalho Eu já tive partidas Que eu tive trabalho Pra vencer do Stockfish Inclusive posições Que eu não consegui De primeira Só depois de muitas Tentativas Mas tem posição Que já tá mais claro Aqui com duas damas Acho que não fica Muita dúvida pra ninguém Esse peão aqui Vai cair também Esse peão aqui É passado Mas vamos lá Vamos finalizar aqui Vamos trocar Simplificar aí a posição Vamos tomar Aqui o peão Criar um peão passado E aí a gente vai promover Isso aqui Não tem problema nenhum Vamos Vamos jogar aqui Com Torre toma Qualquer coisa Que ganha né Vamos trocar tudo aqui Torre toma Eu não tô me importando Muito em trocar Aqui material E agora a gente vai passar O peão Aqui da coluna H Não tem segredo né Gente Essa aqui Essa aqui não tem realmente Muito segredo não Vamos lá Eu vou até deixar o bispo Não vai Não precisa também Vai Vamos Vamos Não precisa fazer isso Vamos jogar bonitinho Vamos jogar certinho Pronto Passa aqui o peão E não tem mais como né Aqui Enfim Devem existir maneiras mais rápidas aí De vencer Mas essa é uma delas né Essa é uma delas Vamos lá Agora duas damas Vamos lá E beleza E boa Só não pode afogar hein gente Só não vai afogar aqui O rei adversário E pronto Aqui a gente dá o mate Da escadinha né Beleza pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer Quem não conhecia ainda É o Paul Keres E quem já conhece É sempre demais Vê um dos jogadores Que foi certamente Um dos melhores jogadores Da história E merece Com certeza Tá na nossa playlist Dos campeões Sem coro É isso pessoal Muito obrigado pela audiência Um grande abraço Pra todos vocês E até a próxima pessoal Valeu